Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vindo, bem-vindo a mais uma H11. Nós estamos numa jornada maravilhosa, estudando os heróis da fé e literalmente hoje numa jornada, numa expedição. Estamos voltando com Moisés para o Egito. O que será que vai acontecer durante essa expedição de Moisés até o Egito, hein? Ele está voltando. Tem muita coisa para acontecer. Agora vimos aqui que o sogro disse, tudo bem, você pode ir então. Pode ir. E finalmente Moisés estava preparado, porque Deus fala com ele de uma forma poderosa, né? Lá na sarça. Moisés, quem fez a boca do homem, hein? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Vai, Moisés. Moisés estava indo, então. A jornada já tinha começado. A expedição já tinha começado. Graças a ti, Senhor, por mais esse estudo que estamos começando hoje aqui no H11. Graças a ti, Senhor, por tua bondade e teu amor que nos alcança, nos coloca aqui. Obrigado, Senhor, porque estamos crescendo espiritualmente. Estamos aprendendo juntos e estamos sendo vitoriosos juntos com teu amor, com teu poder. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos um momento muito especial hoje, Senhor, nesse episódio. Amém. Olha, é impossível a gente não voltar atrás, né? Que na história de Moisés, não vir para Êxodo. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui em Êxodo. Porque o escritor aos hebreus, ele praticamente, ele nos ordena a isto quando ele faz apanhados pontos. Quando ele traz pontos estratégicos sobre a vida de Moisés nesses versos de Hebreus 11. Então, nós precisamos voltar atrás. Mas de onde veio esta fé e assim fizemos com todos os heróis até hoje? E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui no verso 20 de Êxodo 5, quando a expedição vai começar, né? Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. Ele está indo. Ele está indo. Finalizamos aqui no episódio passado. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Muito bem. Já está viajando. Já está na expedição. Porém, Deus vai falando com Moisés. Verso 21 do capítulo 4 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés, Quando voltares ao Egito, atenta a que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe o meu povo ir. Moisés já começa a entender que a sua missão seria dura. Seria uma missão difícil. Moisés já estava avisado a partir desse ponto. Quando ele já iniciou a jornada, Deus foi falando com ele durante a expedição. É assim mesmo. Deus vai falando conosco. Deus vai falando com Moisés. Moisés não vai ser fácil, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas que propósito? Por que isto? Por que Deus não fez com que o coração de Faraó se quebrantasse já no primeiro momento e ele deixasse todo o povo ir rapidamente? Não. Tinha muita coisa para acontecer. Imagine só como a história seria diferente se Deus não tivesse dito exatamente isso aqui para Moisés. Deus diz. Essa é a primeira vez que Deus está dizendo. Deus está alertando Moisés. Olha, Moisés, é o seguinte. Não vai ser fácil. Eu disse para você que eu estarei com você e realmente eu estou com você. Eu estou te dando sabedoria. Eu vou fazer grandes milagres. Eu vou usar você. Você vai falar e tal. Mas Moisés já fique sabendo de uma coisa. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele não vai deixar o meu povo sair assim tão fácil. Então Moisés já estava ciente de que não seria fácil. E vamos ver uma coisa bem interessante que está no verso 22 de Êxodo capítulo 4. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Que interessante, hein? Que declaração maravilhosa, né? Que declaração de amor. Amor de Deus para com Israel. Para com o povo de Israel cativo, escravizado na terra, no Egito. Deus vem durante a expedição de Moisés que estava iniciando-se. E Deus diz, diga para Faraó o seguinte. Esta é a primeira coisa que você vai falar para ele. Deixa ir o meu filho. Que coisa maravilhosa, gente. Porque isso aqui nos dá uma permissão tremenda. Permissão para quê, Adson Bruno? Para meditarmos nesta paternidade de Deus. Não só no que se refere a Israel. Mas eu e você. Deus chama Israel de filho. Deus está chamando você de filha. De filho. Somos filhas e filhos de Deus. Você consegue entender isto? Por que esta palavra está registrada aqui? Por que Deus está fazendo esta declaração tão maravilhosa? Será que se refere somente ao povo de Israel que estava lá no Egito? Não. Esta declaração de Deus está aqui porque é para você, é para mim. Você é minha filha. Você é meu filho. Esta é a primeira palavra que Moisés iria falar para Faraó. Diga. Diga. Israel é meu filho. Meu primogênito. Que coisa incrível isso aqui. Bom, aí nós vamos ver várias situações. Primeiro, Deus dizendo, eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Que coisa, hein? Que coisa tremenda isso aqui. Moisés já estava sabendo o que teria que falar para Faraó. O teu filho, Faraó, o teu primogênito, Faraó, será morto se você não deixar o Filho de Deus sair desta terra. Se você não liberar o povo de Israel, você será ferido, Faraó. A tua casa será ferida. Será ferida. É. Moisés sabia muito bem. Olha, no próximo episódio, vamos ver como os empecilhos surgem. É. A situação não seria nada fácil para Moisés nessa expedição, nessa jornada. E vamos estudar um pouco sobre isso no próximo episódio. Uma situação difícil. Durante a expedição de Moisés para o Egito. Não vamos falar sobre isso hoje, porque já dá para terminar aqui o H11 deste dia. E eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você esteja comigo no próximo episódio. Quando vai se levantar uma nuvem, uma coisa assustadora. Orar algo nada bom. E Moisés vai ter que tomar decisão, inclusive, no próximo episódio. Ok? Mas eu quero orar agora e quero convidar você a sentir a mão deste Pai maravilhoso. Que é o nosso Pai Celestial. Este Pai tocando o seu ombro, tocando você, abraçando você. Este Pai, precioso Pai. Assim como fez a declaração sobre os filhos de Israel, faz uma declaração para você também nesse dia. Você é minha filha, você é meu filho. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estamos bendizendo a Ti. Estamos honrando a Ti. Estamos glorificando a Ti, Senhor. Por esta tão grande oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra juntos. E, mais uma vez, sentirmos a felicidade de sermos considerados filhos Teus. Somos Teus filhos. Obrigado por Teu cuidado, Senhor. Eu sei que estás demonstrando cuidado agora para com esta Tua filha, para com este Teu filho. Tu estás demonstrando cuidado, Senhor. Estás abençoando. Estás derramando uma porção gloriosa de bênçãos, de dimensão. Sobre esta vida, agora mesmo. Obrigado, Senhor, porque sentimos o Teu cuidado. Cuidado de Pai. Eu sei, Senhor, que tem muitas queridas. Tem muitos homens, mulheres que não conseguem admirar o Pai terreno. O Pai desta terra, que quem sabe fez coisas erradas, trouxe tristeza, agiu de forma tão negligente que eles não conseguem admirar o Pai terreno. Mas Tu és um Pai perfeito. Tu és 100% perfeito e a Tua perfeição trabalha ao nosso favor. Amor, ó, querido Pai Celestial. E agora, neste momento, Pai querido, abençoa todos os Teus filhos. Filhas e filhos, abençoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu oro. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso, não é verdade? Eu quero agradecer a Deus por sua vida mais uma vez. Você que tem dito sim ao chamado. Gratidão, gratidão. Eu tenho falado, né, nos episódios passados sobre como será importante você dizer sim para cumprirmos a tarefa agora nesse final de ano com professores. No mês de janeiro também. Então aproveite e se puder fazer algo a mais agora, nesse momento. Se puder se sentir queimar o coração, faça. Vai ser uma bênção. Aqui está o número de telefone, que é também Pix. Você pode usar este número aqui ou usar o nosso CPF. Se você já usa, use-o. Se você puder mandar um presente a mais, mande. Vai ser uma grande bênção. Receba a minha gratidão. A tarefa continua e a gente só consegue fazer porque você disse sim. Então Deus lhe abençoe e até amanhã. Não acerta o número de telefone. Não... Não acerta o número de telefone. Obrigado.